Fala galera do canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar a vocês como é que nós vamos ampliar a imagem da tela. Sim, a imagem da tela que nós vamos aprender a deixar maior. Eu acho que está dando para vocês enxergarem, que a letra esteja pequena ou assim sucessivamente. Mas nós vamos aprender tudo em um só tutorial, ok? Vamos dar uma recapitulada, certo? No vídeo passado. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir config, porque eu vou ensinar a fazer este procedimento no Android 11. Certo? Vamos abrir config. Aqui estamos nós que entramos aqui. Vamos até a Acessibilidade. Entrando em Acessibilidade, nós vamos ter as seguintes opções. Recomendado para você, TalkBack. Melhorias de visibilidade, Henrique. Vamos navegando pela tela. Zoom da tela. Clique. Vamos explorar a tela. Só lembrando que não será capturado o leitor de tela, tá? Repara que o meu está em 100%. Quando eu cliquei no controle deslizante... Quanto mais eu clico, o zoom fica menor, certo? Agora, você pode clicar em cima e deslizar para a direita que o zoom foi ativado, beleza? Foi ampliado. E aqui em cima, na parte de cima, tem a preview, ou seja, a imagem de prévia que eles deixam sempre para você ver. Agora, vamos recapitular o outro tutorial, que eu fiz, sobre a parte de ampliar a fonte, entrando em melhorias de visibilidade. Você vai até tamanho e estilo da fonte, clica, entrando nessa parte, vamos achar o controle deslizante, né? Ou seja, a barra de progressão, por padrão, vem em 29%. Se eu clicar e segurar e arrastar para a direita, ele vai ampliar, certo? Eu não quero ampliar agora, mas é basicamente isso. Só lembrando que o mesmo percentual que eles deixam, tanto no tamanho de zoom e tamanho serve para o tamanho da fonte, que é 29%. Ou seja, bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, certo? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se gostaram, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações. Tô indo nessa, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.